É bonita! Posso dar uma música? Saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo Sempre eterno assim A gente sente um coração mais quentinho E fica refletindo um passarinho Dá vontade de brigar Todo mundo sabe Tá com você Gostamento de você A pontinha do pé Até a ponta do nariz Ago você Gostamento de você Do jeito que você é Me faz eu te feliz Oh! 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 Toma de saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo Sempre eterno assim A gente sente um coração mais quentinho E fica refletindo um passarinho Dá vontade de brigar Todo mundo sabe Todo mundo sabe Amo você Gosto tanto de você A pontinha do pé Até a ponta do nariz Amo você Gosto tanto de você Do jeito que você Gosto tanto de 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 você Amo você